Chegamos agora ao restaurante Cânions do Gavião, que leva esse nome por conta da Pedra do Gavião que está logo ali atrás de mim. É um ponto turístico daqui de Piranhas. Para você chegar aqui nesse lugar, você vai pegar um acesso de estrada de chão, que são 7 km de estrada de chão. Claro, tudo super bem sinalizado para você chegar aqui com a maior segurança. Logo depois, no município de Olho e D'Água do Casado, antes de você chegar no município de Piranhas, você encontra esse acesso de estrada de chão. Quando você chega aqui, é um verdadeiro paraíso. Você chega na beira dos Cânions do São Francisco, encontra uma mega estrutura aqui nesse lugar. E claro, quando você chega, encontra também uma altíssima gastronomia, tudo comandado pela chefe Luana Lemos, com quem a gente vai conversar agora e vai provar um pouquinho das delícias que a gente encontra aqui. Então, vem cá comigo. E a gente está aqui agora com a queridíssima chefe Luana Lemos, ela que é a chefe aqui do restaurante Cânions do Gavião e preparou para a gente aqui uma pequena amostra, né chefe? De todas as delícias que tem aqui no restaurante Cânions do Gavião. E eu queria, por favor, chefe, que você apresentasse aqui para todo mundo que está nos vendo, assim, porque está tudo tão bonito aqui que eu estou até com pena de pegar. O que é que você preparou para a gente aqui, chefe? Então, seja bem-vindo, primeiramente, ao Tênis do Gavião. Seja bem-vindo. Aqui a gente tem um pouquinho do nosso cardápio. Essa é uma parte de petisco que a gente tem. E aqui eu estou servindo uma croqueta de bode com molho barbecue de goiabada. E o Maravilhos do São Francisco, que é uma tilápia na manteiga com ervas e geleia de maracujá. Nossa, só de você fazer a apresentação aqui, minha boca já ficou salivando. Deu para perceber aqui que você usou uma panco aqui, que está bem fritinho, assim, está com um aspecto maravilhoso, assim. E essa tilápia aqui, até perguntaram aqui antes, assim, isso aqui dá para comer? Você usou uma salsinha? E que folha é essa aqui que você usa? Isso é uma planta comestível, uma rosa. Na verdade, é uma punk, né? O nome dela se chama Beijo. A gente plantou, eu saí, estrategicamente, eu comecei a plantar no restaurante para poder utilizar ela nos meus pratos aqui, porque eu gosto de um pratinho bem enfeitado. Fica, fica uma delícia. Chefe, a gente está conversando muito, mas deixa eu te perguntar. Posso já provar aqui, que eu estou aqui ansioso para provar. Eu vou começar aqui por essa croqueta, que está com um aspecto sensacional. Aqui, eu posso comer só no molho barbecue ou você sugere que eu também use um pouquinho desse vinagrete? Só no molho mesmo. O vinagrete eu vou deixar para você acompanhar a tilápia. Bem rusco, bem rusco. Chefe, coisa gostosa. Você desfia o bode? É, eu faço um ragu de bode. Entendi. Eu faço um ragu, do ragu eu faço as croquetas. Aí você faz a croqueta, aí você empana na panta. Empana, exatamente. Eu nunca tinha provado dessa forma. É 100% carne. Que coisa gostosa. Meu Deus do céu. E a panta para dar uma crocância. Não, e com esse barbecue fica... Dá um contraste de sabor. Geralmente o pessoal gosta de utilizar o barbecue com o porco. Então, eu resolvi colocar... Inovar. Inovar e colocar com o bode. Essa... Na cozinha, a gente... Acho que a gente não inventa nada. A gente combina, né? Isso. As coisas. Essa combinatividade, chefe, Lu? Foi sua? Você tirou isso da sua cabeça? Como foi que você... É, então... É através de experiências. Eu vou... Você vai testando e tal. É, testando. E venho, vou em outros locais. Aí provam a comida. E veja, isso aqui combina com isso. Sim. Aí você vai fazendo aqueles pequenos testes e tal. Porque a gastronomia hoje é assim. A gente não inventa. A gente aprimora. Pega um pouquinho de uma coisa que já existe. Exatamente. Eu imagino. E como você é uma chefe que, no meu conceito, você combina de forma maravilhosa a cozinha, clássica, com a cozinha regional, que tem tudo a ver aqui com piranhas. E eu acho que você faz isso, sabe, de uma forma surpreendente. Prova disso é esse petisco aqui de Tilápia Maravilha do Sertão. Do São Francisco. Do São Francisco. Que você pega um peixe que é tão característico aqui da nossa região. E você deixa ele com um aspecto tão clássico assim, né? É algo que você só encontra aqui no restaurante Quênes de Gavião. Pode ficar à vontade. Mas aí eu vou sugerir que você utilize a farofa panko e a nossa vinagrete por conta das texturas. Certo. Vou fazer exatamente do jeito que você tá me mandando fazer. Isso aqui, depois eu queria que você falasse um pouco aqui, que muita gente confunde o vinagrete com o molho campanha, né? E você tá fazendo aqui um super tradicional molho campanha, né? Depois eu queria que você falasse um pouco disso. Essa combinação do salgado com a geleia adocicada dá uma explosão de sabor. Da panko. Da panko com o molho. Com acidez também do molho campanha. Que é o nosso vinagrete, que todo mundo conhece como vinagrete. Né, você quer provar? Quer provar. Eu vou dar mais uma mordida aqui nesse maravilhas do São Francisco que tá demais. Claro, vou botar meu molho aqui, por favor. E a farinha. E essa farinha você só faz com alho, cebola, manteiga e a panko, né? Chefe, por favor, não me peça pra dizer qual que tá melhor dos dois. Não me coloque nessa enrascada. Eu vou deixar o pessoal na dúvida pra poder vir provar aqui também, né? Sério. Gente, na sua passagem por Piranhas, você precisa vir ao restaurante Quenas do Gavião. Esse lugar é fantástico. A gente fala no início, né, o acesso aqui é surreal. Aqui eu digo que é o pôr do sol mais incrível que Piranhas tem, que Piranhas oferece. Eu acredito que seja aqui no Quenas do Gavião. É, a gente tem um pôr do sol bem privilegiado. A nossa estrutura também, ela é bem aberta. Tem um design de 360 graus que você consegue ver todos os lados do rio. Então, é uma experiência nova pra Piranhas. É uma experiência nova. Porque a gente tem seis meses de funcionamento em casa. Ainda temos outras partes para serem inauguradas. Sim. A piscina, eu vi que tá ficando lindo demais. Acho que no final, acho que quando sair no vlog, a gente já estará com a piscina. Eu acho que no dia que você estiver assistindo a esse vídeo, a piscina já vai estar funcionando. Exatamente. No próximo ano, a gente irá fazer 20 chalés aqui pra hospedagem, chalés exclusivos. É bom pra quem quiser vir pra ficar, passar o final de semana. Exatamente. Esse é o nosso intuito. Que o turista venha, passe o final de semana. Que além daqui, conheça também a região, outros bares e restaurantes. Mas que venham pra cá. Entendi. Que venham, que queiram a tranquilidade, que queiram desfrutar de uma boa gastronomia. Com certeza. De um espaço agradável. Com certeza. Então, esse é o nosso intuito. E esse espaço, sem dúvida, é o restaurante que indo jogar vião. Chefe, nossa. Obrigada. Muito obrigado por essas iguarias, por estar aqui com a gente. Pra gente, é uma honra estar aqui conversando contigo. A chefe Luana Lemos, que nos recebe sempre com carinho enorme, de braços abertos. E pra gente, é um prazer ter você aqui no nosso canal. E eu espero que a gente possa vir mais vezes e você participar mais vezes aqui no nosso canal. Já está feito. E quem sabe nos próximos cardápios aí o canal já dobra. Quem sabe pode até dar uma coxinha pra gente na cozinha. É verdade. A gente pode ficar também a fazer, colocar a mão na massa, não ficar só com a partidora. Com certeza. Que é comendo. Vocês não perdem por esperar. Em breve vai ter o Jadok aqui cozinhando junto com a chefe Luana Lemos. E fica aí que tem muito mais vlog aí. Tamo junto.